Alô galera do Tom, seu programador. Vamos para mais uma aula e nessa aula a gente vai falar sobre Bootstrap, ok? A aula de número 29. Na aula de hoje, a intenção é a gente pegar o nosso cadastro que a gente fez aqui durante as últimas aulas, ok? E estilizar ela, né? Dar uma cara mais bonita, ou seja, deixar ele mais apresentável para o nosso cliente, tá legal? Tá, o que que é o Bootstrap? Bootstrap é um conjunto de CSS, de estilos, que uma empresa fez, né? E disponibilizou isso na internet para você poder utilizar no seu site, ok? Então ele tem várias coisas ali, né? Mas assim, tem vários conceitos utilizados no Bootstrap, mas basicamente para que ele serve? Para dar vida a um layout que você fez, né? Dar mais cor, né? A alguma coisa que você fez. No final da nossa aula de hoje, vocês vão ver a diferença disso aqui que a gente está começando, né? Que é esse cadastro simples em HTML que a gente fez, para o final, como é que ele vai ficar em Bootstrap, tá certo? Utilizando ali os conceitos do Bootstrap e a lib do Bootstrap, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer é o que? Vim no Google e digitar Bootstrap, ok? E aí ele vai trazer aí o site do Bootstrap para vocês, tá? Clica no site do Bootstrap e aí vai ter aqui como que utiliza ele, o que que faz, ele utiliza o LES, utiliza a SASE, aí tem outros conceitos ali de HTML e CSS que eu vou explicar para vocês aí mais para frente, tá? Mas assim, basicamente, uma coisa que tem legal no Bootstrap, assim, que vocês já viram em algumas aulas anteriores minhas, é o que? Por exemplo, esses conteúdos que eu dei para vocês aqui, que é uso de styles parte 1, parte 2, parte 3, tá? Então aqui nessas aulas aqui, vocês vão notar que eu uso CSS para estilizar alguma coisa, pego um projeto e desse projeto eu coloco estilo nele, né? E é basicamente aí o que o Bootstrap vai fazer para você agora, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou fazer o download dele, tá? Ok? E aí a gente vai fazer o download do Bootstrap aqui, ok? Bootstrap na minha máquina, vou extrair os dados aqui, ok? E tá aqui, ó, os fontes, CSS, as fontes e o JS, ok? Eu vou copiar todo esse meu conteúdo e vou jogar esse conteúdo aqui lá no meu projeto. Então eu tô aqui no meu projeto, vou mandar abrir esse diretório, vou ir na pasta public, tá? Então na estrutura de diretórios do Node.js, a gente tem a pasta public, que é onde que vai todos os arquivos estáticos, ok? Então eu vou criar uma nova pasta aqui, Bootstrap, ok? Tá, tá certinho. E vou jogar os dados aqui dentro. Então tá aí. Legal. Feito isso, agora eu vou começar a chamar o Bootstrap lá no meu projeto. Então, o meu projeto agora já tem aí uma pasta chamada Bootstrap, tá? Eu vou estilizar aqui essa tela, tá? Essa tela é basicamente duas coisas, três coisas, na realidade, né? Dois formulários, certo? Três coisas e dois conceitos. Dois formulários e uma tabela, tá? Se a gente clicar aqui em CSS no Bootstrap, a gente vai ver as coisas que o Bootstrap dá pra gente de CSS. Ele dá aqui um overview de como você utilizar o seu HTML5, quando você vai utilizar mobile, o que você tem que usar, que é o viewport aqui, né? Quando você habilita o viewport no seu HTML, você não consegue fazer aquele negócio de esticar no site, sabe? Quando você tá no celular e aí você tenta aumentar a página, fazer aquele slice pra você aumentar, dar o zoom na sua página. Quando você coloca o viewport, você não consegue fazer o zoom dele. O HTML bloqueia, o browser bloqueia. E aí por isso que você entra em alguns sites mobile e você não consegue fazer o zoom. Por quê? Porque normalmente quando você faz um site em Bootstrap, você coloca viewport, já é uma versão responsiva que sirva pra mobile, tá? Então, é pra isso que serve o viewport. Então tem várias outras coisas aqui que eu tenho outros conceitos que eu preciso falar pra vocês mais pra frente aí, tá? Mas eu não vou entrar tão a fundo nisso, porque o objetivo dessa aula é mais estilizar essa página que a gente fez, né? E com o objetivo ali de ensinar vocês a fazer um sistema de ponta a ponta, do zero até produção, tá? Então, vamos pegar aqui o que a gente precisa. O que a gente precisa é de formulário e tabela, né? Então aqui se a gente descer e a gente procurar aqui também, a gente vai chegar aqui e vai ver que ele tem alguma coisa voltado a tabela. Cadê tabela aqui? Tablet não. Tabels. Aqui. Então aqui ele tem vários exemplos de como você estilizar uma tabela, tá? Então ele tem aqui o simples table, né? E aí você vai colocando algumas outras coisas, ó. Bom, o que eu vou fazer aqui primeiramente é estilizar essa tabela aqui como uma tabela comum, tá? Primeira coisa então, a gente vai agora vincular o bootstrap que a gente baixou no nosso projeto, tá? Então eu vou vir aqui no nosso projeto, vou vir qual que é a view que a gente estava utilizando, né? Então aqui cadê dados? Views. Aqui na views a gente tem a nossa views de index, tá? E tem algumas outras views aqui que é a views de alterar também, né? Então a gente vai basicamente estilizar duas páginas aqui, ó. Alterar e a view. Ok. O próximo passo é vincular o bootstrap dentro da nossa página, né? Então eu vou colocar aqui bootstrap, barra css, ok? Que é public, né? Que é o meu barra. Bootstrap que é a página que eu criei, ok? Tá errado aqui, né? Bootstrap, ok? E css, que é o diretório que está os meus css. Nesse momento eu só vou utilizar a folha de estilo bootstrap min.css, tá? O porquê que eu vou usar o bootstrap min? A gente tem duas diferenças aqui. A gente tem o bootstrap normal e o bootstrap min. O bootstrap min é o mesmo bootstrap minificado, ok? Ou seja, ele é o mesmo arquivo que o bootstrap comum, porém retirado todos os espaços e todos os enters ali que a gente deu no nosso arquivo. Fazendo com que esse arquivo aqui fique muito mais leve do que isso, do que esse daqui, para fazer o download para a página do cliente. Ou seja, bootstrap min é melhor usar do que o bootstrap comum, tá? Por quê? Porque nesse caso eu não vou alterar o bootstrap. Por eu não alterar o bootstrap, eu simplesmente vou utilizar ele, eu simplesmente vou pegar a versão mais leve. E a versão mais leve é o min, tá? Todo arquivo css ou arquivo js que você for utilizar e você vê que ele tem o min.alguma coisa, ele é o minificado. O minificado é sempre a versão mais leve, ok? Bom, vinculado aqui. Agora eu vou dar um reload aqui na minha página para ver qual o efeito que vai dar. Tá aí. Então ele já estilizou algumas coisas aqui na minha página, deixando ela um pouquinho mais diferente, né? Próximo passo agora, eu vou estilizar a minha tabela, tá? Então aqui no bootstrap também tem uma seção chamada tables. E aí ele dá algumas opções aqui para você estilizar a sua tabela. Eu vou pegar essa opção aqui, que é o class table, e vou estilizar a minha tabela também. Então simplesmente indo na minha tabela aqui e colocando ela como class table, ok? Feito isso, dei um reload na minha página, a minha tabela já está estilizada, ok? Tudo bonitinho aí, tá? Uma coisa que eu não fiz é levantar o meu MySQL. Por isso que eu não estou trazendo os registros aqui das aulas anteriores, ok? Então, vou levantar o meu MySQL aqui. .server start, ok? Deixa eu levantar a minha aplicação novamente. Tá aí. Agora já tem os dados da aula anterior aqui tudo bonitinho, e a minha tabela já ficou um pouco mais bonita, tá? Vou continuar aqui na estilização da minha tabela e vou colocar algumas coisas melhores nela aqui, ó. Tá. Uma coisa que eu vi aqui é o quê? A minha tabela e ela tem essa parte daqui, no table striped. Vamos ver o que que é isso daqui, o que que ele vai fazer pra gente? Acho que ele vai deixar essas linhas aqui, ó, uma cor diferente da outra, né? Então, eu vou colocar isso também na nossa tabela. Tá aí. Então, exatamente isso, ó lá. Deixando a nossa tabela um pouco mais bonita ainda. Vamos ver mais aqui o que que tem mais legal aqui. Colocar essa também aqui, que ele já vai dar essa borda aqui separando a primeira linha, né? Deixando a primeira linha destacada, que no caso aqui é a do cadastro, diferente dos registros. Então, vamos colocar isso daqui também. A nossa tabela, a primeira aqui não está como como t-head, né? Se a gente mudar aqui a nossa tabela colocando essa primeira linha aqui como t-head, ele vai ficar um pouco melhor aqui na estilização. por quê? Porque ele vai entender que isso daqui é o header da minha tabela, ok? Deixando isso aqui destacado. Tá aí, t-head, diferente do meu conteúdo, que está abaixo aqui, table hover. Table hover também é interessante. Vou colocar o table hover também, que ele vai dar esse efeito aqui, ó, quando a gente passa o mouse em cima, tá vendo? Também é interessante. Então, vamos colocar isso na nossa tabela também. legal, tá ficando bonito, né pessoal? Vamos lá. Próxima coisa. tá, 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 não. Esse eu não vou colocar. Esse aqui já não precisa. Tabela responsiva não é o nosso caso agora. Tá bom. Agora, uma outra coisa que eu vou fazer é estilizar esse head aqui, ó, ok? Vou deixar esse t-head aqui um pouquinho melhor aqui, mais destacado, né? Do jeito que eu quero mais bonito, tá? Então assim, agora eu não vou utilizar o bootstrap. Eu vou pegar o que eu já coloquei no bootstrap e vou colocar o meu estilo em cima, tá certo? Pra isso eu tenho o meu arquivo de css que tá dentro aqui de stylesheets e style, ok? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? ponto table, certo? Que aí o ponto table ele vai utilizar o do bootstrap aqui, ó, que é o ponto table que a gente colocou aqui, nessa classe aqui, certo? Então table representa no css como ponto table. t-head representa essas linhas aqui do meu t-head, ok? Vou utilizar ele agora. E td, tr, td representa todas as trs que tem dentro do t-head e todas as tds que tem dentro do t-head, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é estilizar o td. O td eu vou colocar a fonte aqui como negrito. Então fonte weight bold. Deixando ela como negrito, a minha tabela, a parte de cima aqui, já passa a ficar como negrito, ok? Agora a outra coisa que eu vou fazer é estilizar todo meu tr, certo? Toda essa minha linha aqui, pra ficar com uma cor mais escura, uma cor cinza. Vou alterar aqui então o background color, deixando como cinza. Como que eu sei que isso daqui é cinza? Eu preciso saber que cor colocar. Vocês podem vir no Google e digitar tabela de cores html. Vão ter vários sites aí que vocês podem utilizar como referência, ok? Então vocês podem pegar um site aqui, deixa eu abrir esse site aqui primeiro da linha. Então tá aqui ó, vários ó, tá vendo? Aqui eu tenho o jean gray aqui que é o nome de uma cor que eu posso utilizar, certo? Ou eu posso pegar aqui o hexadecimal, que é essa cor aqui, ok? O que eu coloquei lá, ele não tem aqui, tá? Mas, por exemplo, a gente pode utilizar essa cor aqui que vocês quiserem, tá? Então eu vou dar um refresh aqui só pra vocês verem a cor que eu coloquei. Agora eu vou utilizar essa cor aqui que a gente acabou de buscar lá, tá? Tá aí, ó, mais escuro ainda, tá? Deixando mais escuro ainda eu também posso colocar a cor do meu, da minha linha, dos elementos da minha linha como branco. Então eu vou colocar como branco, que representa FFF, ok? Tá. Uma outra coisa que eu posso fazer, além disso, é também clicar com direito na minha linha e inspecionar. E aí vocês vão ver que na linha que tá estilizada, vocês vão ter aqui a cor, ó, certo? Então vocês vão ter aqui nos estilos a cor que eu coloquei aqui. Se você clicar nesse box aqui utilizando o Chrome, vocês vão ver que ele vai abrir uma tabela de cores. Então essa tabela de cores vocês conseguem mexer aqui, ó, e eles vão mudando a cor lá, ó, em tempo real. E aí você consegue identificar qual que é o hexadecimal que você vai utilizar pra sua cor, certo? Pro seu estilo. No meu caso, a gente tá utilizando branco, então FFF, ok? Feito isso, estilizado aqui também, tá? Ah, nota uma coisa, tá? Depois que vocês mudarem aqui, por exemplo, eu mudei aqui pra azul, certo? Eu vou ter que copiar isso daqui, ele vai ficar azul aqui temporário. Se eu der um refresh, ele perde. Então, é sempre bom você lembrar de copiar aquilo que você fez, ir na sua folha de estilo, fazer a alteração, e aí depois você dá um refresh pra funcionar, ok? Você alterar diretamente aqui no inspecionar, não vai alterar diretamente na sua página. Você precisa pegar os dados que estavam aqui, levar pra tua folha de estilo, depois salvar, e aí o efeito é... Aí surte efeito naquele que você está fazendo, tá certo? Bom, legal. Próximo passo aqui agora, depois de estilizar nossa tabela... Vamos lá... Ah, eu vou utilizar também esses links aqui, tá? Então eu vou deixar esses links aqui um pouquinho diferente. Vou alterar amarelo e o excluir vermelho, tá? Então, deixa eu ver o que que tem aqui. Eu tenho simplesmente um A, mas olha que eu não tenho nada, nenhuma referência falando sobre esse estilo aqui, tá? Então eu vou colocar uma referência pra ela, falando aqui que o alterar vai ter uma classe aqui chamada alterar. E o excluir também é uma classe agora com excluir. Opa! Agora errado, agora sim. Excluir. Legal. Feito isso, a gente vai dar um reload aqui, não vai acontecer nada, porém a gente agora tem uma classe chamada alterar aqui e tem uma classe chamada excluir aqui. Excluir que eu digitei errado. Vou arrumar agora. Uma classe excluir aqui também, tá? Se a gente tem isso, a gente já consegue pegar essa referência lá no CSS, tá certo? Então, vamos pegar essa referência no CSS e vamos mudar essa cor, tá? Aqui no Bootstrap ele tem algumas coisas também pra você estilizar botão, tá? Pode ser que um desses botões aqui sirva pra mim, ao invés de usar aquela minha classe. Então, eu vou olhar aqui em botões, ele tem aqui alguns botões e inclusive ele tem esse botão default aqui, ó. Olha que legal. Eu acho que eu vou utilizar ele ao invés de utilizar, criar uma classe nova. Então, ao invés de criar a classe alterar e excluir, eu vou colocar o botão do Bootstrap. E vamos ver que efeito que vai dar. Aí, ficou mais bonitinho, né? Tá. Então, agora, além de usar esse efeito do botão do Bootstrap, eu também vou colocar as cores, tá? Então, aqui ó, eu tenho essas cores aqui, eu quero a amarela e a vermelha, né? Warn e Danger, né? Então, eu vou utilizar aqui, além do default, eu vou utilizar o Warn e o Danger. Então, aqui, default, né? Ao invés de default, eu vou colocar o Warn para alterar e vou colocar o Danger para o Excluir. Opa! Vamos lá, novamente. Danger para o Excluir. Ok. Então, tenho agora os meus botões aqui amarelo e vermelho, tá? Por causa do meu toque aqui, né? Eu vou colocar aí essas letras maiúsculas, deixando um pouquinho mais bonito. Tá certo. Então, o meu formulário aqui, né? Não, o meu formulário não, a minha tabela está aqui bonitinha já para a gente, tá? Próximo passo agora, alterar o formulário de pesquisa. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, então? A gente pode, primeiramente, já alterar esse botão, certo? Utilizando aqui o Salvar como um botão azul, né? Então, vamos colocar o botão azul aqui, que é o Primary. Então, a gente usa o BTN e o Primary. Então, vamos lá. Submit. Ok. Vou botar a classe aqui, BTN e Primary. Tá aí. O buscar tá bonitinho, né? Deixa eu ver se o buscar... Acho que o buscar não ficou bem legal assim, né? O buscar eu vou colocar como um azul mais clarinho. Não, deixou azul mesmo. Gostei. É... Vamos lá. Próximo. Próxima coisa é estilizar o botão Cadastrar também, né? Então, vamos colocar o Cadastrar aqui, um botão diferente aqui também, né? Vamos colocar o verde, que é o sucesso. Então, a gente coloca o botão verde aqui também no nosso Cadastrar. Então, classe de botão verde. Gente, nota que tudo isso tá ficando bonito assim, porque alguém trabalhou no CSS do Bootstrap, criando todo esse padrão que a gente tá utilizando agora, tá? Se você não utilizasse o Bootstrap, você ia ter que fazer toda essa linha de código, toda essa folha de estilo aqui, que alguém já fez pra você utilizando o Bootstrap. No meu caso, eu simplesmente estilizei essa linha aqui de cima aqui do meu t-head. Certo? Que é essa linha daqui, ó. O resto todo eu tô usando do Bootstrap, tá? Inclusive essas coisas bonitas aqui. Então, por isso que o Bootstrap é bom nesses casos, tá? Tá, vamos ver aqui se ele tem alguma coisa de input. Ó, no Forms. Vou utilizar essa daqui que está utilizando aqui, ó. Meio redondinha aqui, né? Deixa eu ver se o nosso tá mais ou menos assim. Não tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um inspecionar nesse elemento aqui. E vou ver o que que ele tá usando. Ó, a classe que ele tá usando é o FormControl. Certo? Então, eu vou utilizar essa classe aqui também. E no Form dele, ele não colocou nada, né? Então, vou utilizar o FormControl para os meus inputs. Então, vou lá em todos os meus inputs. Utilizo a classe FormControl. E aqui eu tenho o input do pesquisar também. E, legal. Tudo bonitinho. Vamos dar um reload na página. Tá aí. Todos eles maiores aí, né? Tudo certinho. Tá. Isso aqui, provavelmente, ele deve estar dando 100%, né? Ele deve estar colocando esse elemento aqui como 100%, deixando isso grande. Se a gente dar um inspecionar aqui e for olhar, ó. Widget de 100%, certo? O código que veio lá do formless que tá lá no Bootstrap. Ok? Tá. Então, se ele tá desse jeito aqui como 100%, o que que eu posso fazer aqui pra melhorar isso daqui? Eu posso diminuir o tamanho do meu formulário? Não. Eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo. Porque ele fica responsivo também. Tá certo? Então, isso aqui vai funcionar também, ó. Pra quando a gente estiver utilizando aí o celular, né? Então, olha só que interessante. Uma coisa bem legal que quando a gente está utilizando aí, está estilizando a nossa página ComboStrap é que ele também já fica responsivo, né? Responsivo. Como ele já fica responsivo, ele já vai funcionar bem legal no seu celular também, tá? Então, aqui eu tô com a versão do celular. Só que aqui na versão do celular, ó, eu não estou utilizando o viewport. Então, ó, eu consigo aqui fazer o zoom, tá certo? Fazer o zoom. Agora eu vou colocar o viewport pra que isso também funcione na versão melhor lá, né? Que é na versão igual do celular. Então, lá em cima lá, ele fala aí algumas coisas que a gente pode colocar do viewport. Lembrando que o viewport não é do Bootstrap. O viewport é do HTML, ok? Porém, o Bootstrap, né? A página do Bootstrap, ele fala isso pra você que isso é uma boa prática. O Bootstrap nada mais nada menos que é um padrão de código, tá? Um padrão de código pra gente gerar aí um CSS mais bonito, ok? Uma página, né? Um mais bonito e um layout mais fácil pra você, ok? Então, eu vou colocar o viewport aqui também. Dá um reload na nossa página. Agora ele também tá com a versão mobile. Eu não consigo... Na realidade, o zoom aqui ainda tá habilitado. Ah, deixa eu ver. Tem um aqui que ele coloca pra não deixar fazer o autoscale, tá? Tem um mínimo aqui de autoscale. Então, eu vou pegar esse daqui. Ou então, eu posso colocar o autoscale aqui como no. E aí, eu não deixo ele fazer isso. Pode ser. Vamos ver aqui, vírgula. Reloading. Tá aí. Agora eu já não consigo fazer aí o meu autoscale. Tá certo? Deixando aí funcionando bonitinho agora pra mobile. Então, ó. A mobile ficou assim. A tabela não é responsiva, ok? A gente não usou uma tabela responsiva. E aí, ele fica desse jeito aqui quando a gente vai fazer isso. Pra deixar essa tabela responsiva também, a gente tem como fazer uma alteração nela, tá? E essa alteração vai ser o seguinte. A gente vai vir aqui. Vai colocar uma diva em volta da nossa tabela. Vai colocar aqui um edit de 100%. Opa. 100%. Ah. Desculpa. Vamos envolver a nossa tabela inteira. Vamos colocar aqui uma classe. CSS. Tabela. Responsiva. A gente vai criar o nosso CSS pra essa tabela responsiva. vai colocar aqui um widget de 100%. Só pra gente enxergar nesse momento, eu vou colocar uma borda aqui. E uma cor preta. simplesmente pra gente começar a estilizar a nossa tabela responsiva. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar o elemento chamado overflow, ok? E aí nesse overflow eu vou colocar como hidden. Pra não quebrar nossa tela. Ou melhor, ao invés de hidden eu vou colocar como scroll. scroll. Isso aí. Ah, né? Opacity. É overflow. Overflow. Pronto. Tá legal. Vamos lá. Vamos lá. Dar um reload na nossa página aqui. Vamos ver que efeito que deu. Tá aí. Deu 100%. Agora ele tem o overflow aqui, certo? E aí a gente não vai quebrar o layout pro mobile, certo? Tem o nosso scroll aqui embaixo. E a gente tem o overflow hidden aqui do nosso objeto, certo? Que é da nossa tabela. Tá. Eu coloquei essa borda aqui. Agora eu vou tirar essa borda. Deixando aí um pouquinho melhor. Então tá o overflow. A gente tem aqui o scroll da nossa página, tá? Saindo da versão mobile, voltando normal, ele fica aí com o formulário grande, tá? Muito bom. Outra coisa que eu vou fazer aqui então agora é dividir aí um pouco desses espaços aqui, ó. Esse home aqui não tá legal também. Vamos botar um botão pra ele, né? Então, esse link da home, a gente também vai colocar isso como se fosse um botão. Então a gente vai lá. Pega lá no estilo dos botões no bootstrap. E vou pegar agora o botão default. Então venho aqui na minha home, vou colocar o botão default. Tá aí com o botão default. Vou dar um pouco de espaço nesse botão aqui, porque não tá legal assim muito colado. Duas formas que eu posso fazer. Uma, a forma bem antiga que é utilizar br, né? br pra quebrar a linha. Então muita gente antigamente pra dar esses espaçamentos utilizava a tag br, certo? Ou uma outra também, que é você colocar uma classe sua, né? Nesse seu objeto. Então, botão home. Opa, botão home. E você estilizar esse botão do jeito que você quer. Então eu quero estilizar esse meu botão, colocando que ele vai ter uma margem bottom, certo? A margem, margem pra baixo, margem bottom, de 50 pixels. Dei o reload, tá aí meu margem bottom. Se eu clicar com direito em inspecionar no meu botão home, eu vou conseguir ver esse margem bottom que eu coloquei no meu estilo aqui, linha 24. Ok? Linha 24 do meu estilo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso diminuir, eu posso aumentar e assim vai. O valor que eu digitei aqui é o que eu só simplesmente coloco no meu arquivo de style. Vou deixar desse jeito aqui e pra mim tá bonitinho. A outra coisa que eu quero estilizar aqui pra ficar mais legal é esse botão aqui, ó. Colocar esse input do lado desse input do buscar aqui, certo? Pra ele ficar aí mais semântico aí. E também dar os espaçamentos aqui, separar o cadastrado, buscar e assim vai. Então, vamos separar esse botão do cadastrado aqui também. Acho que eu vou colocar ele aqui como... Aqui eu tenho form, né? Tenho o meu feedset pro form. Eu vou dar um estilo a mais nele aqui, né? Então, eu vou pegar agora o CSS do meu ID, ok? De formulário. Eu vou colocar uma margem bottom pra ele um pouco maior também. Pode ser também de 50 pixels. Fazendo com que isso aqui empurre todo esse dado aqui pra baixo. Tá aí, ó. Uma coisa que eu posso colocar aqui também pra fazer uma divisão é uma borda embaixo desse meu feedset. Então, eu posso vir aqui, colocar um border bottom de 1 pixels. Vou deixar ela como pontilhado. E vou colocar isso... Deixa eu ver... Pontilhado... Com a cor preta também. Tá legal. Como eu coloquei um margin e não coloquei um paging, ele ficou colado aqui, tá certo? Então, o margin, ele serve pra pegar depois do seu elemento e dar um espaçamento. O paging, ele vai servir pra dar um espaçamento interno dentro do seu elemento. Então, paging, traço, bottom. Vou colocar aqui de 20 pixels. Dando um espaçamento a mais aqui, certo? Feito isso, eu fiz aqui a minha borda separando aí o meu cadastro. Então, o que que eu vou fazer? Copiar esse estilo aqui. E vou colocar esse estilo lá no meu CSS. E aí, agora, quando eu dou um refresh, eu tenho esse estilo bonitinho, tá? Vou fazer a mesma coisa agora pro de busca, né? Ah, o de busca aqui já tá também funcionando, né? Tá legal. Então, não preciso fazer muita coisa. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, então, é colocar esse botão um do lado do outro. Esses inputs aqui devem estar como display block, inclusive esses itens aqui. Então, o que que eu vou fazer? Como ele tá como display block, né? Ou seja, tipo, ele virou um elemento de bloco. Então, eu vou utilizar o float left pra estilizar e deixando isso um do lado do outro, né? Os conceitos utilizados em tables, né? Então, o que que é tables? É um padrão, né? Que alguns desenvolvedores fizeram pra você criar tabelas e criar elementos utilizando simplesmente o CSS ao invés de utilizar uma tabela pra fazer tudo isso. Então, é um estilo, é um padrão que você pode utilizar pra estilizar o seu código, tá? Então, isso é o tables. Então, você tem algumas coisas aqui que você pode ver aqui e ver como é que funciona. Você pode dar uma lida também pra ver o que que é o tables aí e o que que ele vai ajudar pra vocês na vida de vocês, tá? Eu não vou entrar nesse assunto agora também porque o objetivo é outro, legal? O objetivo aqui é simplesmente utilizar nossa página. Então, eu vou voltar aqui novamente e vou fazer agora o float left desses elementos. Então, simplesmente eu vou colocar esse do lado do outro, né? Então, float left, deixando esses dados aqui um do lado do outro, tá? O meu botão eu quero colocar como float right. E esse meu nome eu não quero colocar como float. Então, eu vou colocar como clear both. Tá. Ele não rolou, então eu vou deixar ele como um display com um elemento de bloco, né? Então, eu vou colocar aqui a label separada. ou melhor, vou colocar separado somente esses dois botões. Class. Vou dar uma classe aqui e essa classe eu vou chamar como botões pesquisa. Ok? Tá. E vou utilizá-la a partir desses botões pesquisa. Então, eu vou começar aqui a minha classe como botões pesquisa. E aí, botões pesquisa eu vou colocar como clear both. O clear both, gente, ele anula o float left ou float right. Então, aqui eu vou colocar esses dois inputs que eu quero, né? Aqui eu tenho um que é o pesquisar e o outro que é o nome, né? Então, eu vou utilizar os dois inputs. Input. E aí, eu vou colocar os dois. Na realidade, eu vou fazer um e o outro, né? Então, eu vou fazer esse input aqui que o name seja igual a nome. e esse eu vou colocar como float left. E vou utilizar o meu outro input que é o do botão. aqui eu só vou ter essa classe aqui, né? Ou melhor, eu vou fazer pela classe mesmo. Ok? Não, deixa assim. E aqui eu vou utilizar o btn. E o outro input aqui, ponto btn float right. Então, refresh aqui, vê o efeito que vai dar. Tá quase lá, ok? Não ficou lá porque a gente tem aqui um elemento de 100%, que é esse elemento aqui do input, tá? Se eu diminuir a porcentagem dele, de 90%, vamos ver o que vai dar. Tá, ficou um pouquinho melhor, né? Tá, ao invés de fazer isso, eu vou deixar todos eles como float left pra ficar um pouquinho melhor. E ao invés de deixar 90%, eu vou colocar aqui como 50%. Se for um lugar de pesquisa. Deixa eu ver como que fica isso no responsivo. É, não ficou ruim não. Acho que a gente pode deixar assim, né? Vamos fazer o seguinte, um pouquinho maior. 70%. Lá abaixo aqui. Ficou legal no mobile. Ficou legal no cadastro também. Tá. Então tá certo. Vamos deixar então como sobrescrever isso daqui, né? A gente, lembra que a gente colocou esse formControl e esse formControl aqui é uma classe que veio do Bootstrap? Pra gente sobrescrever alguma coisa, ou seja, ao invés de deixar 100%, deixar o nosso 75%, o que a gente simplesmente pode fazer? repetir essa mesma classe num CSS que está abaixo do CSS do Bootstrap, ok? Então, o que que eu digo quando eu digo abaixo? A gente inclui o Bootstrap aqui primeiro. Abaixo do Bootstrap vem o meu estilo, certo? Então, se eu simplesmente pegar a classe que eu fiz lá no Bootstrap e simplesmente alterar ela aqui, um elemento, ele sobrescreve, fazendo com que ele dê esse corte aqui na classe padrão, né? Na classe pai, permanecendo simplesmente o que está na classe filha. Ok? Então, esse formControl que eu criei que está dentro do CSS vai sobrescrever o que estava aqui dentro. Por quê? Porque eu chamei esse depois desse, tá certo? Dá um refresh aqui, tá aí funcionando, tá? Então, aí o meu estilo está praticamente por completo, né? Vou diminuir aqui um pouco a minha fonte aqui, deixando o padrão da minha máquina e aí ele vai ficar assim, ó, pro usuário final. Quando você acessar via mobile, né, via celular, ele vai ficar assim, como a gente está vendo aqui, certo? Responsivo, com a tabela também responsiva, tudo bonitinho. Legal? Tá, vamos lá. O que é o responsivo nesse caso, tá? Que eu estou falando aqui para vocês, mas eu não estudei explicar o que é o responsivo. Responsivo, gente, é quando você tem um site que você consegue que ele funcione em todas as resoluções que você está utilizando, ok? Então ele funciona nessa resolução maior, nessa outra aqui, nessa outra aqui, ele não quebra o estilo, ok? Isso é um exemplo de um site responsivo, tá? Normalmente todos os sites de hoje em dia estão ficando responsivos, por quê? Porque a quantidade de gente que está utilizando o celular é muito grande. Por isso, muitos sites estão fazendo os seus layouts responsivos, ok? Porém, se você entrar em algum site e esse site você fizer ali a sua alteração e ele não responder de acordo com a dimensão que você coloca no seu browser, esse site não é um site responsivo, tá? Então esse é o conceito de alguma coisa que é responsivo e não responsivo. Como eu alterei o layout de 80% e eu alterei isso para todo mundo, o formulário também pegou aqui, ok? Então eu não quero que aquele formulário pegue, eu quero que pegue simplesmente o meu input do form control que está dentro do pesquisar. Então eu vou fazer o seguinte aqui também, vou colocar o meu pesquisar e o elemento input que está dentro do pesquisar fique com 70%, somente ele. vocês vão ver que isso daqui vai voltar a ficar 100%. Então está aí e somente esse aqui com 70%. Legal, o formulário já é estilizado, tudo bonitinho. Agora o problema é quando a gente clica no alterar. No alterar ele não está estilizado, ok? Igual está estilizado aqui o nosso index, tá? Por que isso? Porque a gente tem esse formulário aqui numa página e na outra página a gente tem o alterar sem esse monte de coisas que a gente fez aqui, ok? Então gente, vamos replicar tudo que a gente fez aqui no index lá para o alterar, ok? Então vou colocar o bootstrap aqui, o CSS já está, né? E aí a única coisa que a gente tem que fazer aqui é replicar os forms control aqui e depois replicar os botões também nesse nosso formulário de alterar. E agora o botão alterar. O alterar eu vou deixar ele como um botão laranja, ok? Então, warning, para que ele fique mais bonitinho aqui quando for alterar. Então clicar no alterar agora, tá aí, tudo bonitinho, já é estilizado também. Faltou voltar para home, né? Então voltar para home também tem que ficar ali parecido. Então vou colocar ele assim também. Tá aí, o home. Voltando para home, tudo bonitinho. Alterar um usuário. Sobrenome. Fernando Fernandes. Alterei o sobrenome dele. Tá aí, Fernando Fernandes, tá? Bom gente, isso é o bootstrap, tá? Para isso serve o bootstrap, para dar uma vida aí a nossa layout de página, tá certo? Deixar aí lá mais bonita, ok? Agora a gente já tem um site mais apresentável. Eu fico por aqui hoje. Então a lição de hoje é como utilizar o bootstrap. Então vocês vão poder fazer isso aí na página de vocês. fazer esse exercício também na página de vocês. Recomendo duas leituras, né? A leitura do bootstrap em si e a leitura do tables em si, tá? Então dá uma lida como que funciona o tables aqui, quem são os autores, para que serve e essas coisas, ok? Dá uma lida aqui também que isso vai agregar bastante no conhecimento de vocês, tá? Então recomendo essas duas leituras para vocês, tá certo? Tá. Próxima aula. Próxima aula, o que é a minha intenção de ensinar? A intenção de ensinar para vocês é utilizar Ajax. O que é o Ajax aqui, né? Quando você faz alguma alteração sem dar um refresh na página. Por exemplo, quando eu clico em cadastrar aqui... Cadastrar não, é. Quando eu clico em buscar aqui, nota que eu dou um refresh na minha página. Ela muda aqui, né? Clico no buscar, ela muda. Minha URL muda aqui, tá certo? Então, buscar, dá um refresh. Quando você utiliza Ajax, você não dá refresh. Utiliza o JavaScript para buscar algumas coisas para você que está em outro lugar, tá? Então na próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre Ajax, fazer algumas funções aqui em Ajax, tá? Bom, carregar um combo em Ajax, alguma coisa eu vou preparar para vocês para a gente ver o que é o Ajax na aula que vem, tá? Fechando isso, a gente termina esse nosso site aqui, ó. Terminando esse nosso site, o próximo passo é fazer deploy dele, tá certo? E aí depois a gente entra com outros assuntos, como desenvolvimento mobile e assim vai, tá certo? Então, gente, o que eu queria deixar para vocês hoje é isso. Como utilizar o Bootstrap na página de vocês, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.